Segue-se com a palavra o Sr. Deputado Plínio Salgado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Senadores, a Arteza Imperial, a visita com que honra a nossa pátria, o príncipe herdeiro do Japão, enche de júbilo o povo brasileiro. E esse regozijo vem refletir-se no Congresso, que neste momento se engalana e abre suas portas festivamente para receber sua Arteza Imperial. Nas manifestações de contentamento e nas homenagens tributadas ao ilustre príncipe do Império Hipônico, perceberá sua Arteza, como percebemos nós, os sentimentos de amizade que unem dois povos, geograficamente colocados nos extremos opostos do globo terrestre, na misteriosa missão de montar guarda em vigília ao sol vivificante. Tais sentimentos de estima se fundam em motivos históricos, depois sociológicos e econômicos, acentuados com o decorrer dos anos mais recentes a partir dos princípios deste século. Nosso primeiro contato efetivou-se no século XVI, quando aquele outro nobre povo, de caráter e temperamento egumênicos, o povo português, levou ao mesmo tempo as suas caravelas evangelizadoras ao Império do Sol Nascente e ao País do Cruzeiro do Sul. Assim, enquanto Francisco Xavier transmitia aos japoneses a mensagem de amor e de compraternização das raças iluminadas pela luz do Espírito, seus irmãos em fé, Anchieta e Nóbrega, traziam às populações primitivas do Brasil o anúncio do mundo em que os homens se compreendessem e procurassem a felicidade na troca de benefícios e nos comuns objetivos de paz. Essa tradição histórica processou-se e desenvolveu-se no curso dos séculos sem que o percebêssemos, isolados e distantes como éramos. De tal maneira, porém, que diria-se-ia um preparativo de 400 anos para que um dia nos encontrássemos, superando longitudes e latitudes e pudéssemos japoneses e brasileiros abraçar-nos e caminhar juntos, objetivando pelo trabalho o ideal da realização inspirada no desejo de uma cooperação fraterna cada vez maior. tudo nos conduzia para isso. Mas é no concernente ao campo das atividades econômicas e políticas do século XIX, sobretudo as suas últimas décadas, o que nos apresenta impressionante coincidência histórica de acontecimentos revolucionários ocorrentes em singular paralelismo no Japão e no Brasil. A Europa atravessava o período a que se denominou Era Vitoriana em razão da vigência no governo da Inglaterra da Rainha Vitória. Significava a tal período o pleno desenvolvimento do progresso industrial e da internacionalização do comércio cada vez mais crescente em consequência das conquistas do terreno da ciência e da técnica. Todos os governos tendo à frente lúcidos estadistas empenhavam-se no afã de incrementar o desenvolvimento da economia de seus respectivos países. Em 1867 realizou-se em Paris a grande exposição das indústrias do século XIX compareceram 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 42 mil expositores das nações mais prósperas do mundo que espalhavam-se ao longo do imenso parque 32 locomotivas 90 máquinas fixas a vapor dezenas de motores a multifalha exibição que rezou sobre mecânica geral o balão de Nader os ascensores de Flamarion e de Godard o motor explosão de Louvrier pronunciador da aviação moderna. Sobressaiam naquela exposição síntese do século as máquinas a vapor a experiência de Newcomen no esgotamento das águas estagnadas das olheiras fora desenvolvida por Patten e Watt resolvendo-se o problema da tração e da utilização do vapor nas indústrias. A quase unanimidade das usinas metalúrgicas dos povos mais orientados ali se fazia representar. Eram as máquinas de Penn e de Schneider as da companhia Forge e Chantier e outras destinadas aos grandes transatlânticos e navios de guerra fazendo pensar na prodigiosa evolução técnica vencida desde o invento de Fulton em 1804. O progresso tinha sido enorme até estalo estavam ali o telégrafo de Morse aperfeiçoado pelo transmissor automático de Siemens e melhorado com impressão de caracteres pelo sistema de Dinhem o tonômetro de Scheibler medindo as vibrações do som assinalando as previsões do tempo o meteorógrafo de Seck o espetroscópio de Bonsen e Kirchhoff descoordinando a identidade da composição química do universo sensível os faróis de Fresner aperfeiçoados por Stevenson garantindo a segurança dos nautas os tubos de Keisler prenunciando com suas cores de magia o sortilégio dos elétrons a balança metalométrica de Rosalind o freio elétrico de Achar o pirômetro de Mousseron o calorímetro de Colas o pantelégrafo de Cazelli transmissor de Faximiles os cabos submarinos de Secretan os fogões de Bailly o contador de gás de Grover o pandinamômetro de I essa exposição de 1867 deveria ter tido mesmo indiretamente influência decidida na revolução econômica e política operada no ano seguinte 1868 no Império Lipônico certamente as elites intelectuais japonesas já vinham acompanhando o rápido progresso da Europa desde os anos anteriores criava-se uma consciência nova no Japão a da necessidade de atualização e até de competição com o ocidente sem o que o seu destino seria o de um país colonial para isso surgia antes de tudo uma transformação política de sorte que a nova estrutura governamental facilitasse como ocorria na Europa o surto das atividades econômicas e industriais coube ao imperador Mutsuí a missão de transformar o seu país e o início era a Meiji que restaurou o poder imperial até então obuscado pelo Shogunato e que o que constituiu consciente desvinculação da velha estrutura feudal essa ruptura levou a centralização do poder político e do poder econômico um país patrocinado pelo Estado e posteriormente cedida a iniciativa privada a indústria era realmente a única solução do problema de um país que exigua o território comportando nos dias de hoje uma população de cerca de 100 milhões de habitantes não teria ser possível ao Japão sustentar-se sobre a base exclusiva da agricultura e da pesca no entanto a sua densidade democrática oferecia um fator favorável ao estabelecimento das indústrias de base a mão de obra para ataque de nível produtivo elevado sem querer sem quebrar o indispensável liame entre as atividades agrícolas e as industriais o Japão reduziu desde a revolução mede até o presente a população rural que era de 80% do índice populacional do império a 50% nos fins do século passado percentual que hoje é de apenas um terço do número de habitantes do país foi isso possível pela modernização dos processos da agricultura que passou a ocupar menos homens e a produzir muito mais falamos do paralelismo histórico entre o Japão e o Brasil na fase da revolução industrial da Europa em que o império se integrou verificamos apenas que havendo por parte de nosso país um maior contato com os europeus precedemos o Japão no surto do desenvolvimento industrial que teve seu início 20 anos antes principalmente pela ação do Visconde de Mauá que empreendeu a navegação do Rio Amazonas fez correr sobre os trilhos nossas primeiras locomotivas em 1854 iluminou a casa o Rio de Janeiro melhorou as condições de nossos portos e deu os primeiros passos para a construção de nossos estaleiros mas no curso da segunda metade do século 19 embora mais lentamente o ritmo da revolução industrial brasileira acompanha a acelerada revolução industrial japonesa nossas dificuldades eram de natureza oposta para o Japão o que constituía obstáculo estava na exiguidade de seu território de apenas 369 mil quilômetros quadrados para o Brasil era a vastidão da sua superfície de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados se do aspecto orográfico a agricultura nipônica encontrava embaraços à mecanização do Japão rural pelo excesso de montanhas ásperas entre as quais seguram cerca de 200 vulcões ativos extintos para nós as dificuldades eram outras o desbravamento das florestas a insuficiência dos meios de transporte pela inexistência de estradas e navegação fluvial as enfermerades tropicais exigindo exaustivo esforço no sentido do saneamento de vastas áreas mas o espírito dominante nas elites japonesas era o mesmo em nosso país a organização da agricultura como alicerce do nosso desenvolvimento industrial dependia da introdução de correntes imigratórias como já nos havia ensinado o rei Dom João VI e seu filho imperador Dom Pedro I quando introduziram no Brasil as primeiras levas de chineses de alemães e de suíços para isso tínhamos de facilitar o ingresso dos alienígenas nos sertões onde multiplicávamos nossas fazendas de café dá-se então no período de menos de 20 anos verdadeira revolução ferroviária iniciada por Saraiva presidente da província de São Paulo em discurso pronunciado em 1855 e realizada pela energia dos paulistas que lançaram os trilhos das estradas de ferro sobre a cabana Ituana Buziana Paulista e São Paulo Rio alcançando o âmago das terras a serem cultivadas e abrindo as portas das servas a todos os povos do mundo essa coincidência das realidades nacionais essa aspiração ao progresso são as mesmas no Japão e no Brasil naquele ano de 1868 em que o imperador do Japão Mutsuí dava nova estrutura à vida social e política de seu país aqui no Brasil se evidenciava o envelhecimento e a inadequação dos velhos partidos do império evidenciadas principalmente na queda do gabinete Zacarias e sua substituição pelo Visconde de Itagoraí os partidos já não tinham substância nem doutrinária nem programática três anos depois o manifesto republicano encabeçado por Sardane Marinho já assava os rumos da revolução política brasileira a abolição do trabalho escravo a instituição de um regime federativo consoante os interesses do progresso e vastíssimo país eram as notas predominantes dos objetivos de uma elite esclarecida caminhamos o Japão e o Brasil para as mesmas finalidades usando de métodos inteiramente diferentes e contrastantes como convém as realidades de cada uma das duas nações o Japão com a área territorial reduzida e agravada por uma estrutura feudal que enfraquecia o poder imperial precisava da centralização indispensada ao planejamento de realizações necessárias ao progresso do país o Brasil com área territorial imensa precisava ao contrário de uma relativa mas eficaz descentralização que só poderia adivir do sistema federativo a união deveria impor os princípios gerais preservadores da unidade nacional e da uniformidade do direito assim como lhe competiriam os serviços de administração comuns aos interesses de cada uma e de todas as províncias que se pleiteava fossem considerados estados membros autônomos da comunidade política da nação aparentemente conflitantes as transformações japonesas e brasileiras refletiam o mesmo espírito de atualização dos dois povos aos imperativos de uma civilização que surgia sob a égide do ferro do aço dos combustíveis das indústrias de base da tecnologia que iria aprimorar-se no século em que vivemos tais coincidências de propósitos entre o Japão e o Brasil aceleravam a preparação do nosso encontro para uma cooperação no sentido de atender aos interesses das suas pátrias o encontro é facilitado pelo contraste das nossas condições geográficas e demográficas o Japão país de alta expansão populacional e de território pequeno tem na imigração uma válvora natural para a solução de um dos seus maiores problemas o Brasil embora a linha demográfica seja ascendente pelo crescimento vegetativo dispõe de zonas extensas inteiramente inexploradas e a reclamar a contribuição humana de todos os povos mesmo nas regiões que atingiram alta expressão industrial como o estado de São Paulo é nos preciosa a contribuição japonesa como alicerce de sustentação das populações urbanas entregues a atividades industriais o imigrante o imigrante japonês e sua mentalidade voltada para as organizações eficientes o exemplo trazido às rurículas nacionais pelo sucesso dos empreendimentos dos imigrantes japoneses vem sendo um fator decisivo de estímulo aos lavradores brasileiros por outro lado o temor de muitos em relação a possibilidade de óbvices impeditivos e perfeito entrosamento entre brasileiros e japoneses em razão das diferenças de raça língua religião e costume já deixou de existir herdeiros da tradição portuguesa de confraternização dos povos nosso espírito e nosso sentimento se abrem para o acolhimento de todas as raças irmanando-as num processo de integração que tem sido o segredo da fusão de todos os sangues numa expressão universal essa atitude de espírito encontra nos imigrantes nipônicos uma disposição de ânimo que se harmoniza com ela nós talvez encontremos razões ocultas no substrato racial procedentes de milênios que nos identificam de certa forma com as raças oriundas dos arquipélagos do extremo oriental e da Ásia e dos grupos malaios falam nesse sentido os caracteres antropológicos e étnicos de nossas populações autóctones cujo sangue está presente mesmo nos tipos brasileiros de expressão europeia através dos cruzamentos de quatro séculos que constituem um verdadeiro matrimônio cósmico ao sol do novo mundo o que se verifica hoje em São Paulo ou no Paraná confirma nossa hipótese o espírito lusitano de universalidade e o sangue aborígene fluindo de remotas eras fazem do brasileiro homem cordial acessível a todas relações humanas o imigrante japonês compreendeu a nossa psicologia as famílias originárias do Japão e seus descendentes harmonizam-se com nossos patrícios firmam com eles amizades sólidas agrupam-se com eles em cooperativas em nobre esforço pelo engrandecimento econômico de nossas comunidades os casamentos que consolidam a união dos povos pelo sangue já produziram o saudável tipo nisse participante da vida política e administrativa da nação e do qual temos expressões ilustres deste congresso a história da imigração japonesa no Brasil pode ser dividida em cinco períodos o primeiro é assinalado pela assinatura do tratado de amizade entre o Brasil e o Japão o qual estabeleceu relações regulares abrindo as possibilidades migratórias em 1895 a empresa nipônica que xisa e me encaixa enviou representantes a São Paulo infelizmente a crise econômica que sobreviveu consequência da queda do preço do café impediu que se realizasse esta primeira imigração foi somente em 1908 que se efetivou o começo da imigração subsidiada pelo governo paulista com a finalidade de abastecer o mercado de visitar de braços na sua lavoura cabineira o ministro pleno e potenciário do Japão senhor Sijimura em relatório enviado ao seu governo exprimira-se três anos antes da seguinte maneira proibida entrada na Austrália discriminados nos Estados Unidos perseguidos no Canadá e agora limitados também nas ilhas do Pacífico os nossos colonos trabalhadores encontrarão no Estado de São Paulo uma rara felicidade e um verdadeiro paraíso o governo paulista não só deu os trabalhadores nipônicos todas as garantias de proteção concedidas aos colonos europeus mas ainda estipulou subvenção aos imigrantes sorteios o que não era otorgado a nenhum outro povo do mundo nestas condições vieram para São Paulo 781 imigrantes contratados e mais 12 livres com passagem paga em 1917 a 1920 entraram mais 3.419 famílias totalizando 13.597 pessoas foi fundada no Japão a Kaigai Kojiu Kasha primeiro passo do governo nipônico no sentido de imprimir cunho estatal a política imigratória para o Brasil mas era agora a imigração não mais subvencionada pelo governo de São Paulo mas pelo governo do próprio Japão o terceiro período da imigração japonesa vai de 1926 a 1941 tendo entrado em nosso território destes 15 anos 148.975 trabalhadores nipônicos a partir desse período o Brasil não é apenas considerado quanto as possibilidades de absorção dos excessos populacionais do Japão mas também como um mercado de investimentos introduzirem-se em nosso país imigrantes proprietários de colonização agrícola amparados pela política e capitais oficiais do Japão o capital japonês foi também canalizado para setores comerciais e industriais o quarto período foi de interrupção era o período da grande guerra mas reiniciou-se de imigração em 1953 foram para o estado do Amazonas 7.041 japoneses sendo muitos técnicos de juta e técnicos em outros ramos da agricultura em 14 de novembro de 1960 foi firmado o acordo de imigração e colonização entre o Brasil e o Japão a troca dos instrumentos de ratificação efetuou-se em Tóquio a 29 de outubro de 1963 após a data da ratificação do acordo até fim do ano passado entraram mais no Brasil 5.169 imigrantes japoneses seriam longo e inoportuno em se tratando de discurso de saudação e de homenagem a sua arteza imperial o príncipe herdeiro Aquito entrarmos em considerações sobre temas que embora da maior relevância dizendo respeito às relações entre nossos dois povos desvirtuariam a significação de um ato que deve ter seus limites marcados dentro do sentido protocolar próprio como expressão do sentimento de estima dos brasileiros pelo povo japonês poderíamos por exemplo falar de vários problemas relativos ao Japão e ao Brasil do nosso intercâmbio comercial da sua realidade atual das possibilidades do seu desenvolvimento poderíamos fazer considerações sobre as estruturas econômicas da nação japonesa referindo das suas principais indústrias a sua política de exportação a sua técnica de intercâmbio a sua orientação em situação financeira mas isto seria desvirtuar uma oração que deve ser antes de tudo sentimento desvirtuar dando-lhe o cunho de um relatório ou de um ensaio cuja aridez esfriaria o calor de entusiasmo com que recebemos sua artes imperial em nosso parlamento referir-me apenas a contribuição japonesa ao nosso progresso industrial mediante substanciar apoio financeiro destacarei em primeiro lugar a Uzi Minas o maior empreendimento japonês fora do Japão e uma das maiores inversões estrangeiras no Brasil até o momento cerca de 100 milhões de dólares num total de 270 milhões foram investidos pelos japoneses para a primeira etapa da instalação da usina seguem-se a Ejica Ujina e a Toyota que representam investimentos de grande importância para a economia brasileira no plano da cooperação técnica o Brasil tem sido beneficiado através da Overse Technical Cooperation que elaborou um plano para a América Latina o qual consiste no que nos diz respeito a vinda de técnicos para estais no nosso país e a concessão de bolsas de estudo no Japão muitas já concedidas nos setores da indústria de aço eletricidade telecomunicações energia hidrelétrica e agricultura essa cooperação pretende o governo brasileiro seja aumentada disciplinada num acordo básico cujo texto foi enviado pelo Itabarati a embaixada japonesa em nosso país a visita de sua artesia o príncipe herdeiro Akito que é enriquecida pela presença de sua augusta esposa sua artesa imperiária princesa Michiko certamente abrirá um novo período para a imigração japonesa em nosso país e para os investimentos japoneses o povo brasileiro conhece as personalidades dos augustos visitantes sabe que o príncipe herdeiro conta 35 anos de idade que se diplomou no ginásio Kakushuim em 52 cursou a universidade até 56 conhece o mundo ocidental pois viajou durante 6 meses em 14 países da Europa e da América do Norte e que agora vem conhecer a América do Sul sabe que sua artesia imperial em 1959 contra a indúpsia com a senhorita Michiko Shoda que representa no Japão moderno uma luz dos novos tempos de democratização da sociedade japonesa sua artesa princesa Michiko diplomou-se com honra na universidade feminina do sagrado coração dedica-se ao estudo das línguas estrangeiras da história da música clássica ocidental e da literatura o casal imperial é sobretudo o símbolo do Japão renovado que representa para seu povo as esperanças de um futuro promissor a artesia imperial sois a continuidade de elos históricos que o destino assinalou com imperecíveis vitórias e tragédias dolorosas vosso bisavô o Mikado Mutsuíto extinguiu o sistema feudal que enfraquecia e desagregava as forças da nacionalidade dando um passo decisivo para a implantação da democracia mobilizando todas as energias nacionais para operar no curto espaço de 30 anos o que outros povos tinham conseguido em séculos glorificou-se destarte como criador de uma potência econômica e militar que entrou no cenário da história em igualdade de condições com as mais fortes nações do mundo teve ainda a visão lúcida da política exterior preocupando-se com o equilíbrio asiático tal como na Europa um século antes Menternik Telerin Cunning se preocuparam com a segurança do ocidente em face das ambições de expansão territorial da Rússia Cesarista os dois perigos que ameaçam o mundo moderno sob a forma de um imperialismo aparentemente ideológico foram vistos por aquele antepassado de vossa artesia imperial que em 1903 já havia preparado a nação japonesa para desempenhar um papel histórico da maior relevância para a Ásia e todas as nações tratava-se da dominação da Coreia pela China e da Rússia na Manchúria mediante o controle da estrada de ferro daquela região como fundamento estratégico para uma futura avançada eslava no extremo oriente do mesmo modo como em 1815 o Congresso de Viena estabeleceu como firmes muralhas militares os impérios austro-húngaro e otomano e restaurou o poder da Prússia o vós robô tratou de fazer do Japão o baluarte mantenedor do equilíbrio político nos mares e nos pontos então vulneráveis do continente assim podemos interpretar o sentido da guerra contra o império czarista iniciado em Porto Arturo pela já poderosa esquadra japonesa e que prosseguiu em espetaculares batalhas na terra e no mar cobrindo de glória os heróis nipônicos e até a vitória final pela rendição de Muckley o mediador da paz foi o presidente dos Estados Unidos Teodoro Roosevelt que se hoje vivesse lamentaria os erros de seus sucessores que não compreenderam a necessidade imperativa do equilíbrio asiático tanto como a do equilíbrio europeu o que teve como consequência o sacrifício norte-americano nas guerras da Coreia e do Vietnã para salvar o que ainda resta de possibilidade de manutenção da democracia e da liberdade vosso avô o imperador Tacho continuou a sábia política interna e externa de Meiji pelo seu falecimento subiu ao trono vosso pai o imperador Iruito foi marcado pelo destino para assistir a maior tragédia vivida por um povo em toda a história da humanidade como entretanto o valor dos homens se revela mais na diversidade do que no êxito o imperador Iruito soube encarar com a serenidade dos grandes e altos exemplares da espécie humana as desgraças consequentes de circunstâncias históricas e removíveis com a força de ânimo herdada de seus maiores enfrentou o infortúnio e de certa forma operou em seu país uma revolução semelhante àquela de seu bisavô o Japão o Japão como a fênis da fábula ressurgiu de suas próprias cinzas aprimorou o sistema democrático já anteriormente vigente na monarquia constitucional reagrupou as energias da nação recuperou o que era possível mobilizou todo o seu povo e retomou a linha do fortalecimento econômico e do progresso industrial do país a economia japonesa registrou o mais elevado índice de crescimento no mundo após a segunda guerra mundial a média anual desse crescimento nos anos de 51 a 60 foi de 9,9% superior a da Alemanha ocidental 7,6% superior a dos Estados Unidos da América 3,35% pela Inglaterra 2,75% foi o milagre do século cobrindo de glória uma pátria e o seu chefe de Estado decorre daí a responsabilidade de vossa artesia imperial como continuador da obra ininterrupta de seus antepassados tudo indica pelas virtudes que exordam a personalidade de vossa artesia que o Japão e o mundo sobretudo da democracia as liberdades e direitos do mundo terão no augusto príncipe Akito um apóstolo e seguro defensor temos falado do potencial econômico e do progresso técnico do povo japonês mas é preciso não nos esquecermos da sua potencialidade espiritual o materialismo é quase inexistente naquele país a religião autóctone autóctone é o shintoísmo com 19 milhões de fiéis o budismo introduzido no Japão nos pisos do século VI conta 56 bilhões de adeptos o cristianismo esse fundo esse fundo religioso constitui firme garantia contra o materialismo e ateísmo e revela no seu culto e na sua mística as aspirações transcendentes do povo as manifestações do espírito japonês revelam-se ainda nas artes e no convívio social desde o período que poderemos denominar época budista século VI VII e VIII ao chamado de Eiyan e Kujibara séculos IX a XIII e prosseguindo na fase de Kamakura século XIII a XIV a sensibilidade estética japonesa veio apurando-se através das obras de arquitetura de cerâmica de escultura e de pintura até atingir na contemporaneidade da renascença europeia os primórios da escola de Kano fundada por Madame Nobu que criou uma plena de pintores famosos e finalmente entre os séculos XVII e XVIII as telas geniais de Corim e as delicadas e tocadas e suave espiritualidade de Moçanobu Arunobu e Utamaro no começo do século XIX projeta-se a figura de Hiroshige pintor e gravador que revela a nova arte das estampas a cores e aperfeiçoa a xilografura no século presente para só citar uma expressão que resume o sentido da renovação artística japonesa basta lembrar Fujita o pintor que o nosso grande Portinari tanto admirava e do qual não cessava de me falar quando juntos andávamos pela Europa acompanhando a linha do desenvolvimento das artes visuais a literatura japonesa tem suas raízes no chamado período de Nara nos séculos VIII e IX sobressaindo os nomes de Manichu Kojiki e de Onji e prossegue até a famosa coletânea Manichiki em 20 volumes algo semelhante no idioma português ao cancioneiro de Garcia de Resende no curso do desenvolvimento literário seria longo citar os nomes ilustres todos eles mas ocorrem os de Yasumaru Kakinomoto e Itomara nos tempos mais recentes partindo do século XVIII abrangendo o romantismo e o naturalismo e por fim a modernidade nossa contemporânea citaremos na poesia os nomes de Okiai e Nalborne os de Arivara Naira e Pujibara Indinari e particularmente os de Masoka e Shiki o que de mais original se oferece na poesia japonesa são os gêneros Tanaka e Aikai sobretudo este representando algo como os nossos madrigais porém resumido em poucas palavras em cujo contexto se manifestam em sínteses perfeitas a graça e o sentimento falando dos prosadores tipóricos não cabendo num discurso apreciação pormenorizada poremos em evidência nos dias correntes os romancistas Coyo e o Comitão e sobretudo Richie celebrizado com seu romance Mauzuléu e o contista Atu Cagaba mas é preciso não nos esquecermos do teatro campo de criação artística em que o Japão se notabilizou entre todas as nações desde o clássico No ao teatro de Buraku e no Kabuki a arte da composição da representação e da apresentação cênica as peças japonesas se distinguem pela emotividade do entrecho interpretação e pela suntuosidade dos cenários e indumentária durante muito tempo a música japonesa seguiu o ritmo asiático homófono e de compasso binário mas hoje por por certo sob influência do ocidente evoluiu para o pluralismo das vozes e instrumentos expressivos nos corais e nas orquestras sinfônicas concomitantemente desenvolveram-se as danças das quais as mais famosas são a Azuma a Di Iaco e a Naniva jamais esquecerei como expressão da compraternização entre brasileiros e japonês a grandiosa exibição folclórica anual realizada em Manaus ali entre a exibição das danças brasileiras de origem portuguesa tubita e africana apresentaram-se os grupos japoneses o que me causou grande emoção pelo que aquilo significava como integração do elemento lipônico em nossa vida nacional a delicadeza da arma japonesa se exprime ainda nas artes da laca da jardinagem paisagística e nos arranjos florais na quadra das cerejeiras em flor essas artes menores o colorido das vestes a graça das mulheres resplandecem ao compasso dos cânticos populares dando no Japão a ideia de um paraíso onde tudo se combina para exprimir a alegria de viver e a espiritualidade de um povo expondo-lhe todos esses elementos estéticos reunidos aos sentimentos religiosos e correndo paralelamente ao progresso científico e técnico e animada por uma política de trabalho e de paz a nação japonesa está fadada a ser um baluarte da civilização do extremo oriente com reflexos salutares em todo o mundo os povos hoje aproximados do rádio pela televisão pelo cinema e pelo avião tendem a uniformitar seus tipos sociais seus regimes políticos os intercâmbios progressivamente cada vez maiores evidente que sobre a base deste denominador comum cumpre conservar e preservar o que há de próprio na personalidade nacional pois um povo que faz tábula rasa de suas características de suas peculiaridades de sua tradição destrói as energias anímicas defensores do seu organismo e prepara-se através de um mal-entendido internacionalismo e cosmopolitismo dissolvente para se escravizar as nações que souberam conservar a sua tradicionalidade para nós brasileiros arteza imperial o Japão é de fato o império do sol nascente pois confiamos que dali surja para a Ásia e demais continentes o astro do dia anunciado já pela estrela matutina o império e de árvore artesas imperial representais portanto aqui neste momento o império do sol nascente nós representamos o último ocidente quando o sol desaparece no nosso horizonte surge no vosso ao nascer traz-nos a vossa mensagem ao mergulhar em nossos sertões do oeste leva a nossa ao povo japonês mensagem de solidariedade humana de compraternização das raças de paz aos homens de boa vontade quando estiver em vosso país ao ver de o sol nascer lembrai-vos de nós e dizei ele veio do Brasil nós aqui ao vê-lo surgir ao clarão incendiado de nossas madrugadas tropicais diremos ele veio do Japão artesia imperial o último ocidente saúdo o sol nascer entre as 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 Amém.